Oi caras, já estou aqui hoje em São Paulo participando do Hop Pride, essa celebração que o Hop Rari faz, esse evento, esse festival em celebração ao nosso amor, ao nosso orgulho. Cara, fora o fato de que acho que faz mais de 10 anos que eu não venho ao Hop Rari, né, a gente tem uma memória afetiva com esse local, antes de tudo, né, porque a gente passou aqui na nossa infância. Pensar que de 3 anos pra cá, tudo isso aconteceu, hoje eu estou subindo ao palco com dois dos maiores ícones da minha geração, é muito louco pra mim pensar nisso, dessa forma, mas eu fico muito feliz de estar, acima de tudo, representando a minha comunidade, falando pelos meus, sendo uma plataforma de suporte mesmo, de apoio para as pessoas nesse momento, é isso que me deixa mais feliz. Mas eu fiquei com muito orgulho, muito honra de estar aqui hoje, o público foi maravilhoso, eu saí assim, abastecida com muito carinho, com muito amor, foi um show assim, do começo até o fim, com participação do público, cantando, olhando, aplaudindo, a gente realmente conectados assim, juntos, foi muito legal. Eu sinto como se, até pouquíssimo tempo atrás, a gente carecia muito de representações, de fato, né, dentro do mainstream, da cultura de massa, né, e a partir da hora que isso se popularizou e que a gente conseguiu estar dentro da casa das pessoas, tá na cultura mesmo, tá inseridas na cultura musical, no nosso caso, tudo isso mudou de figura, é como se a gente estivesse gerando a possibilidade de existência pra alguém que a gente nem conhece, sacou? A gente conhece muitas pessoas assumidas maravilhosas que vivem com a gente, mas a gente não imagina como é o reflexo do nosso sucesso pra uma pessoa que é um homossexual, que é um LGBTQ, que tá num lugar muito afastado, num contexto muito distante, entende? Então, acho que a importância tá nisso, né, ser uma possibilidade de existência pra alguém que, às vezes, eu nem conheço. Desde o começo da minha carreira, nunca foi algo que eu percebi, ah, esse, olha, o público LGBTQ mais, tem, gosta mais do meu trabalho, foi muito natural. Eu percebi que cada trabalho que eu lançava, eu tinha esse público perto, nos shows eles compareciam, foi crescendo cada vez mais, então, é um público fiel que me deu muitos presentes, assim, eu sou muito grata a esse público porque eles me permitiram ser quem eu sou. É o público que menos me julga, assim, que abraça meus trabalhos, sejam eles em qualquer estilo, sejam eles diferentes uns dos outros. Olha, deixa eu falar que isso já aconteceu tanto comigo. Aliás, eu queria saber, se alguém souber, me fala, gente, eu quero saber como é que eu faço pra poder celebrar casamentos oficialmente. Tipo a RuPaul, né, acho que tem algum, acho que tem que ter algum tipo de título pra poder fazer isso, né, tipo ser ministro ou alguma coisa assim. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e muito menos a última vez que as pessoas querem se casar ou serem pedidas em casamento no meu show. E eu acho muito massa, porque é uma das maiores provas de que o que a gente faz é uma plataforma de amor, né. Me permita ser a vida da sua vida todos os dias. Me permita estar com você todos os dias, te amando todos os dias, te odiar todos os dias, porque até mesmo quando eu te amo, eu te odeio de tanto que eu te amo. Me permita ser a vida da sua vida. Por causa de mim. Por causa de mim. Aissa, Sarah, quero agradecer a você, Aissa, por ter dividido esse momento comigo e com a nossa comunidade. Tenho certeza que esse laço só tende a se crescer e se fortalecer cada dia mais, porque é um laço que não tem só amor, que orgulho e respeito. A gente é o laço do amor, do humanismo. As pessoas se sentem poderosas o suficiente, felizes e completas para falar te amo, estou do seu lado e estamos aqui nesse momento celebrando algo que a gente gosta tanto. Glória, queria pedir meu namorado em casamento no seu show. Eu gosto, eu gosto muito, porque as pessoas ficam muito empolgadas. E até a próxima. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti